E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aquela direita lá E aí 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 Boa, boa rapaziada Se vão dar queda aí, nós vamos em coma Tá ligado, que toque Leva a chave Leva, ó, ó, viu, cadê a água? Eu não sei, mano Rapaziada, não, que fita foi essa, parça? Rapaziada, o banco deu uma chacoalhada sozinho, mano Não foi você não, cuzão? Não, fala a verdade, velho Não foi, a gente tava brincando de lutinha com a delas O bagulho pulou, viado Você viu, né? Eu não tô ficando doido não Você viu também, né? Caraca, rapaziada, o banco deu uma chacoalhada do nada aqui Esse carro aqui tá meio doido Demorou Não, você já tem a... E pra tirar? Parça, nem tem nenhuma Ixi, que beijoso Os caras tá brigando aí Para de brigar, vocês Tô gravando, hein? Rapaziada, o bagulho tá... Caraca, rapaziada, que dia, velho Cê é louco, pai Aí, rapaziada, não esquece de compartilhar com seus amigos aí Tá ligado, moleque Zica? Bora fazer o canal crescer, molecada Tamo junto Deixa aquele likeão também, hein? Tá ligado? E boa Bora quebrar Olha esse perdão, parça Vou quebrar aí Será? Será que eu consigo? Ah, cara, eu tô jogando aí Ó, cara, eu tô jogando, rapaziada Ó, louco Vai, 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 reba, reba Ó, cara, eu tô jogando Ó, cara, eu tô jogando Estreito direito Já não faz o meu frasso, tá? Ah Caralho Abre a dura da hora Aê, já tinha que dar? Não, não é? Não, não é? Ah! Olha, rapaz, já é Ah! 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 Ah, lámca! Não é muito legal, não? Não é muito legal! Ah! O Noah foi A onda pegou o Noah Ai ai que tiro pai Esse cara é engraçado rapaziada Engordou Essa engordou Vamos ver essa daqui Será que vai ou vou Olha essa Essa é uma cidade Molecada saiu rapaziada Começava sozinho aqui Olha que legal Olha que legal Olha que legal Olha que legal É rapaziada É rapaziada Sinalizando esse videozinho Com essa vista linda Top demais Rapaziada Não deu pra gente achar Outras ondas Mas deu pra brincar ali Só de estar ali na água Já é uma satisfação Tá ligado E é isso rapaziada Até o próximo video